Música E aí povos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar aqui no canal The King Fighter 97 diferente É uma hack, é uma versão completamente bugada do Call of Duty 97, tá? Só tem coisa doida, eu converso pra vocês que eu não vi, eu vi pouca coisa, eu baixei o jogo, né? Lá no YouTube tinha um vídeo, eu vi tipo 10 segundos do bagulho e eu vi que é um Call of Duty completamente doido Quero saber qual é que é desse jogo aí, doidão Curtam o vídeo também, se inscrevam aqui no canal, tá? Meu nome é Daniel, se você não me conhece, tem até o Orochi ali, ó Já bora pegar ele, eu tô nem vendo Bora com o Orochi, eu quero pegar a Leoninha E o Orochi possuído Também Tá? E se é sua primeira vez aqui no meu canal, se inscreva também, curta o vídeo Se você gosta de Call of Duty, cola aí com nós, tá gente? Vambora Eu acho que tá tudo certo Simbora! Esse Call of Duty bugado, vamos ver o que ele tem pra gente Vou tá deixando o link aí na descrição, o download pra você, se você quiser jogar também, tá? Eita Peraí Só um segundo Configurar aqui Pô, vou ter um bug aqui no meu controle Eu precisei reconfigurar, mas vambora Agora, quebra pau, vai começar, moleque E vou pegar os mesmos personagens, só que vou pegar o Orochi, tá? Yori, Leona Tudo Orochi Mano! Mano! Mano, você falou que esse golpe era o pior golpe do... 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 do Fight Ranger Aquele golpe que ela joga o... o laço dela verde, né? Olha no que que ele se transformou Que roubo! Que roubo! Sai daqui, Robert Morra! Ah, me deu tempo Caramba! Eu fiz meu elo pra trás, porque esse botão ele... ele... ah, ele muda também Ahn... belê, eu não sabia Se eu portar esse botão ele muda Grudou do nada, mano Virouh! Virouh! mistake9 Ahn... Papo no jeezu! Ave! Go! Partiu! ? I? Agora não sai nenhum gol especial Do nada, parou O jogo simplesmente parou Não sai Agora sai Não, não me perguntei o porquê Pô, eu também não sei Que jogo sinistro Agora vem o K.O. Do nada Agora pronto, sai golpes especial de novo Ah, agora voltou Olha lá, mano Ela transforma quando ela defende Vamos ver se ela faz a mesma coisa Doidona Olha o desenho ali do canto Os caras desenharam super bem, mano A gente pode ver que teve um sobreamento assim Ah, Leona, mano What the hell is going on O cara ficou verde de petrália do nada Não mexe Eu não tô acreditando no que eu tô vendo Eu não tô acreditando Matou de boa sim, ó Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, mano A animação do personagem parou, gente Olha isso Ela sumiu Olha isso A animação aqui, você vai se ela para Nossa Nossa Que rápido Olha, parece um O louco Não, olha Como será que ela vai ver nesse outro round, gente Sumiu de novo Ela fala Pega a gente do malandro Voltei Ah Deixa eu pegar Diminuíram o dano aqui, né Ô, louco Conta hit Pronto Eu vou sair com as especiais agora de novo Mas Olha lá Ela não tá morta É muita coisa Para o meu pequeno cérebro Acompanhar a gente É muita coisa Para o meu pequeno cérebro Conseguir lidar Nossa Que tá acontecendo aqui, velho Mais um Doideira, gostei O vencedor é Yamazaki Mas o Yamazaki Deu o melhor Droga Você vai morrer assim, Yamazaki Morreu E eu lembro E eu lembro das vezes Que a gente reclamava, hein, gente Que esse golpe era ruim, meu Olha isso O que eu não estava morto Isso é o que vocês pensavam Tem que apelar, Billy Bora apelar, então De boa Ganhando Na moralzinha Na apelação Gostei Dessa Dessa doideira Sinistra Esse é o duplo Esse é o duplo É trava É trava Isso, ó Acabou Acabou Já, já, o jogo, o jogo trava Esse é o jogo mais doido Do qual que eu joguei na minha vida Mas o que é da hora Round 1 Prontos Go Oh, louco Matou E aí É Bora Ela Ela vai e volta A tela O que é isso? Moose! Morp! Um só especial. É tudo verde. Olha o Benamaru correndo. Safado. Noção. Vem, Diamond. Vem, Diamond. É morrendo a defesa, gente. Olha. Agora veio a Charmer Orochi do nada. Já tinha pegado ela sim, né? Urutsuki-sinassai. Raio verde, tudo verde. Aqui é o jogo do Hulk, para homenagear o Hulk. Você é louco de olho que é pelão? Pelão também, esse jogo. Nossa, esse copo é pelão. Esse aqui ficou, hein? Bugou tudo o rolê. Que apelação que é isso? Tchau. Tchau. Vem a normal. Quem morreu foi a Leona. Ih, eu vou ter comendo o live, gente. Eu perdi dois personagens do nada, assim, mano. Você é louco, Andy. Bora ressuscitar a Leona. Será que ela aparece? Apareceu, moleque. A lenda voltou. Mais viva do que nunca. Isso aqui não tá saindo nenhum golpe especial de novo. Travou. Nossa, saiu verde. Voltou a Leona, novamente. Ué? Mas eu não tinha perdido dois personagens? Ah, morre. Vai, Andy. Ele não vem pra frente, gente. Olha só, o bicho é ligeiro, hein? O bicho é ligeiro mesmo. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Ele ligou pra safe. Agora. Vamos, vamos. A mosca toda bugada também. Nossa, o tanto que chegou o bagulho. Agora eu acho que eu vi o Ouro e o Orochi já, né? Ele é possuído. É ele mesmo. Não vai mudando nada a apresentação mesmo. Quero ver a gameplay dele. Já bugou ali, vamos ver. Olha os primos. Para quem não sabe, eles não são primos, tá, gente? Eles são rivais de... Tipo, rivais de uma que querem acabar com a outra a qualquer custo. Mas como o Kyo está soltando magia roxa, eu falei que ele é primo dele aqui nesse vídeo. A Charme veio totalmente preta. Nossa, o Kyo também. Nossa, o Kyo também. Nossa, o Kyo também. Perdemos. Perdemos. Ah, deu o Drowned. Então, ganhamos, né? Até a música tá bugada, povo. E aí, agora eu dei risada, hein? Bora cortar porque é igual, né? Como eu falei. Vamos ver como é que eu... Vamos ver qual é. Vamos ver. Vamos embora. Respeita a Leona de Chernobyl, rapaz. Olha. Cansei. A música vai... Vai tá... Tá meio... Qual foi o 27? Tá pensando que tá com pilha fraca. Olha a magia onde foi. Não pega nele. Vai, deixa eu... Vai, deixa eu... Vai, deixa eu... Ai, deixa eu... Vai, deixa eu... Vai, deixa euRSUL goed называется... Vai, deixa eu... Vai en um... Vai, deixa eu... Vai, deixa eu... Vai, deixa eu... Inísori... Vamos trocar os personagens. Vamos trocar os personagens. Vamos trocar os personagens. Vamos trocar os personagens. Aconteceu tudo, mas eu não consegui matar o oponente. Você pode ir! Vamos! Nossa, o que que é isso? Oh, louco Tirou Tirando a favela mesmo, hein, Shermie Olha o tanto, hein Morra, see ya He's a middle Quer apelação? Boa Fica aí, não vai agarrar, Shermie Tem que respeitar a Shiro Morra, see ya É o Orochi agora, né O povo, é, a gente deu risada, a gente se divertiu pra caramba aqui Mas eu vou deixar o Orochi me matar, tá, pra gente fazer a final certa, beleza Vou ter aqui com o time certo, pra gente fazer uma final corretamente aqui Com o time do Yashiro Eu queria até pegar do Yori, Yashisuryu, Kiyo Mas quando eu pego o Yori, o jogo simplesmente crasha do nada Tá, então vambora com o Com esse time mesmo, que eu curto pra caramba Que pelão Nossa Não deu nem pro cheiro, bicho E abaná Vem aqui, Orochi Vamos apelar sim Tá tirando, Orochi Voltando Não Matou Pulei Pulei Ainda não GUMETERO O Bicho é carniça O Bicho é carniça O Bicho se rasga mano Aquele é Charme Ela ta por ultima ainda Aquele é Charme GUMETERO 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 PRÔNIMO SEMANDO GUMETERO GUMETERO DO DmekERERO GUMETERO 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 NENEM AI GUMETERO Na defesa Da maneira mais suja possível O barbio é final deles agora A música tá Querendo parar Tá que nem aqueles brinquedos de pilha fraca Matou a Charme e o Cris E depois de cima tudo Tchau 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 Tchau